Como eu estava dizendo no vídeo anterior, gostaria que os comentários, que pudesse ser um tempo maior para a pessoa comentar, porque aí daria para saber se a pessoa plantou e colheu justamente o que tinha vontade de colher. Olha que linda! Não sei se tem outras, a rama está aqui pela cerca, não sei, tem partes dela ali embaixo também. Tomara que saia outra. Flor, macho, tem. Então, eu acredito que se estercar aqui, eu vou colocar um esterro de galinha aqui que eu ganhei do meu irmão. Acredito que se estercar, logo, logo saem mais abóboras. E saindo, eu volto aqui e mostro para vocês essa maravilha. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Quem gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com seus amigos e vizinhos, familiares, para que o meu canal cresça e tenha muitos inscritos. Forte abraço para vocês. Quem tiver abóbora diferente aí, filma, coloca aí no canal de vocês para eu ver, me mostrem. Ou vamos depois trocar sementes, o que vocês acham? Um abraço.